Olá pessoas, no dia, tarde e noite, só conferir os microfones tão ligados, que eu acho que tão... Tá tudo ligado, não conferindo. Mais um vídeo aqui no Canarrateiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, filosofia viva, filosofia marginal, com um tema recebido de graça e, ao mesmo tempo, é um tema interessantíssimo, na verdade, é uma... Não é bem um tema em si, ele é uma expressão, né? Um aluno, ano passado, e foi o que eu achei que era mais, digamos, autoral, sabe? Eu falei pros alunos, acho que os vídeos aqui que eu dou é as... que eu fiz de live, que é você fazer prestação de contas, eu fiz prestação de contas. Aliás, perguntas dos alunos durante o ano, que eu fiz a dinâmica com eles. E essa aqui é a mais autoral de todas, eu acho. E ela é, de fato, uma poesia, ou talvez mesmo uma reflexão que não é questionadora, no sentido de ela não tá perguntando pra mim, ela tá afirmando de maneira interessante. Também não sei se ela é copiada e colada de algum outro lugar. Pode ser também que a pessoa ouviu, e copiou, e colou, e escreveu, e mandou. Pode ser, mas de todo modo, é interessante. Então eu vou falar dela. Claro que o título vai ficar diferente do verbete como um todo, porque o verbete é longo. E daí não dá pra colocar no título, então fica lá embaixo, na descrição do vídeo. E no título eu faço uma adaptação meio diferentona do tema geral, da prosa aqui, do verbete. E é assim o verbete. Como vocês podem ver, não é uma pergunta, é uma constatação de sabedoria, por assim dizer. É uma frase tipicamente de uma pessoa conselheira, ou uma pessoa, digamos, sábia mesmo, né? Não tem como não negar isso, né? É bem interessante essa frase. E logicamente eu posso colocar exatamente pela frase e falar onde existir verdades, que é a parte final, né? Sempre haverá dúvidas, eu posso falar, será que essa frase é verdadeira? Se ela for verdadeira, eu vou pôr dúvidas. Então ela é uma frase que eu adoro, porque ela é auto-contraditória, ou cíclica, né? Ela é cíclica, eu adoro fazer frases cíclicas. E a formulação é neutra. E ela entra em auto-aniquilação da mensagem. Ela não tem uma vitória, ela sempre tem um acontecimento. As frases de acontecimento são frases que deixam você estarrecido, né? É o sublime Kantiano através da linguagem, por assim dizer. Você fica paralisado na frase, porque ela não tem escapatória. E ao mesmo tempo ela é uma contemplação do infinito. E isso é divertido, tá? Mesmo que seja um momento, um instante do infinito, que é o paradoxo também, né? Se você contempla o infinito por um instante, e o infinito se resume a um instante, porque o seu instante de contemplação é finito e ao mesmo tempo é insubstituível e único. Se ele é único, ele é infinito na sua unicidade. E infinito também na sua percepção de instante, porque o instante é único, insubstituível. Você pode brincar com o paradoxo até onde você quiser. Mas essa parte final, onde existir verdades, sempre haverá dúvidas, é muito importante. Assim, é muito, muito importante. Porque a gente esquece isso o tempo inteiro. Isso aqui é pra você colocar na cabeceira da cama, na parede e na palma da mão, assim. Pra você ler o tempo inteiro. Porque a gente toda hora está sobrepondo com crença, com valores, com moral, com conhecimento, a existência do outro, o questionamento do outro, a expressividade do outro. A gente sempre coloca verdades, ou até mesmo verdades de consenso. E a linha acabou de mexer com o mouse, não mexe com o mouse, ela tá dormindo no mouse. Verdades de consenso que são um modo de pacificar a situação onde concorde comigo, eu concordo com você. Ambos cultivamos uma mesma verdade. E isso é seguro, estável e confortável. E ao mesmo tempo, meio alienado, tá? Um pouquinho, é... Bom, enfim. Porque você para de criticar, no certo sentido. É uma zona de conforto. Uma zona de segurança. Mas voltando aqui na primeira parte do texto, né? Onde existirá a busca da paz, sempre haverá guerras. Buscar a paz, nesse contexto que ela colocou, é interessante pensar na paz como uma coisa não natural. Porque buscar a paz é agir sobre a liberdade, a identidade, agir sobre a expressividade da vida. Ou no caso da sociedade, ou no caso do indivíduo. E é estranho pensar na paz como uma impossibilidade natural. Porque se ela é uma impossibilidade natural, uma coisa que faz parte, é... Intrinsecamente, né? A guerra, o conflito, a violência faz parte intrínseca da existência. Da existência transitória, talvez. Onde a forma sempre perde a sua identidade, sempre perde a sua fronteira, o seu contorno. E constantemente se transforma em outras coisas, ad infinitum. É... A guerra é consequência natural da existência. Então, se você buscar a paz, você vai forçar a forma, forçar a identidade e forçar aquilo que é dinâmico em uma natureza contraditória em si mesma. Porque ele não pode deixar de se transformar e deixar de perder forma e ganhar forma de consumir os outros para manter a sua identidade. Como a alimentação. Como a... Como a adquirir conhecimentos e propagar conhecimentos. Você não consegue mantê-los estáveis. Em zero absoluto. E inertes. Ele sempre se movimenta. E se movimentar é causar... Conflito. É causar atrito. É... É mudar a estabilidade do sistema. Então, o sistema sempre é caótico. Se a paz é ao contrário do caos, a paz seria a pacificação do caos, ela é anti-entropia. Ela é anti o tempo e o espaço. E ela é anti... O que você entende por energia. Literalmente energia. Nesse contexto metafórico e um tanto abstrato, a frase faz sentido. Agora, se você levar o termo para uma consolidação de valores onde a paz é um ideal social, e a busca dela não implica em guerra. Buscar a paz não implica que sempre haverá conflito. Se você busca a paz, é a diplomacia, é o acordo, é o contrato. E aí a guerra não existe. O contrato é quando você efetiva a ausência de destruição. A ausência de agressão. Então, a frase não é isoladamente, num contexto literal e principalmente num contexto conceitual do que você entende na linguagem, mesmo nas relações humanas, no sentido mais racional, humano e antropocêntrico, ela não é correta. Porque se existir a busca da paz, não tem guerra. Você elimina a guerra, você elimina o conflito. Você não tem motivação ou contexto para o conflito. A paz é quando não tem dois lados. É quando um lado coopera com o outro ao ponto de um não ser diferente do outro. E aí não tem necessidade de conflito. E aí você pacifica a guerra na raiz. Mas é interessante pensar sobre a frase, tá? Ela não é uma frase que 100%, obviamente, porque eu estou elaborando ela aqui e, bem, dando nuances na frase. Mas em um certo contexto mais existencialista e mais naturalista, ela faz sentido. Num contexto social mais preso numa alienação, num delírio, num matrix humano, num matrix cultural, que é arbitrário, obviamente, porque a cultura humana é toda arbitrária, ela é um tanto quanto frágil, tá? É porque ela é contraditória em si mesma, assim como a frase final. Só que a frase final, que fala onde existir verdade sempre haverá dúvidas, ela é boa demais. Porque... Não faz sentido você parar de questionar. Você ficar refém de uma coisa constantemente estável. É, assim, é muito tentador. É muito tentador, mas... Mas ao mesmo tempo é um tanto desesperador, tá? E a frase do meio? Onde existir o amor, sempre existirá o ódio. Isso tem que entender o amor, né? A existência do amor, a propagação do amor, a efetivação dele, como uma coisa muito... Aqui, nesse caso, um tanto quanto negativa, né? O amor, ele não tem nada de positivo nessa frase. O amor, ele é um egoísmo, nesse caso, né? Uma coisa de controle, poder. Exercer o amor é exercer... Não a generosidade, mas sim o controle do outro, como eu tinha dito. Exercer o amor, nesse sentido mais dependente, sentimental, por vezes decadente, gera ressentimento, gera rancor e gera o ódio. E aí, tem um outro detalhe também. O amor, ele tem uma fronteira. Que a gente entende como amor de posse, né? Não é um amor aberto, um amor de plena... Ah, sei lá. Onde todos são nutridos pelo mesmo sentimento. Não, a gente sempre tem uma espécie de fronteira. Onde o indivíduo tem a posse e o merecimento e não é coletivo. O amor, ele é meio restrito. Ele é um sentimento muito particular, né? Do indivíduo. Então, nesse sentido, se o amor, ele não é comunitário, ele não é para além do indivíduo, ele acaba, sim, criando... Pela sua própria existência, o ódio. E esse é um exemplo bem simples. Você pegar uma pessoa que tem um relacionamento estável com a outra. Um amor monogâmico, né? Ou um amor de pai pra filho. E o outro que observa isso, não tiver esse tipo de sentimento, não tiver esse tipo de relação com ninguém. Essa pessoa que está ausente, né? Que está abandonada, que está privada desse calor humano. Porque ela não tem contato, empatia, relação dentro do sistema ali. Ela está isolada, né? Ela está além. Ela está jogada ao lado. Essa pessoa, quando ela vê esse amor florescendo, ela sente inveja. Ela sente rancor. Ela sente carência. E ela pode criar sentimentos negativos, ao ponto de ser, de fato, alguém que quer destruir aquilo que está estável, quer macular aquilo que é muito sagrado, que é o amor dos outros, no caso. Ou pode também, simplesmente, abandonar a generosidade, abandonar a luz de maneira genérica, ou termo genérica, eu usei luz, né? Abandonar a positividade, no caso. Então, se você tiver amor, e o amor, ele pertence a um grupo, a algum tipo de relação fechada, e tiver algum tipo de complexidade extra, terreno extra, pessoas extras, e essas pessoas não estiverem incluídas, faz sentido o ódio nascer. Claro que também tem o ódio pelo próprio exercer do amor, né? Você exerce o amor, e o amor, ele é corrosivo, por assim dizer, ele asfixia. Assim como o oxigênio, em excesso, ele mata, né? O amor, em excesso, ele é paranoico. Ou, é difícil, né? Se você levar ele ao termo mais excêntrico, ao termo mais limítrofe, e nisso ele gera, por consequência, e por sombra, a negação dele mesmo. E a negação do amor é o ódio. Então, você nega o amor dentro de um sistema de amor. Dentro de uma situação, em relação, onde o amor, ele prepondera. Acontece muito com relações amorosas velhas, antigas, tradicionais, onde o amor, ele esvai, ele dissolve, e o que fica é o compromisso. O que fica é o conforto, às vezes. Você vê isso, que as pessoas podem nem se amar mais, e ficam lá de uma das outras por conveniência. Pura conveniência. Conveniência financeira, conveniência corporal, sexual, conveniência afetiva, conveniência familiar. E esse delírio, que é um sentimento utópico, amor. Esse delírio de perfeição, de imutabilidade, de constante desejo, ou constante afeto amoroso, ele se torna ilusório. E não que o ódio nasça disso, mas pode nascer. Porque uma vez que o amor não está ali mais para iludir a relação, sobra espaço para outros sentimentos. Sentimentos mais racionais, sentimentos mais pragmáticos, traição, violência, vingança, rancores, efetivação de brigas, entre outros conflitos, que nascem do vácuo, daquilo que era obrigatoriamente o laço, ou o tecido que mantinha a união, entre as partes, no caso. Então faz sentido também a frase, mas ela é uma frase que também não é imediata. Porque não é necessariamente da existência do amor que vai nascer o ódio. Pode ser um amor em um sistema de controle, por exemplo, onde ninguém externo esteja sendo afetado. Ou mesmo um amor amplo, um amor comunitário, onde ninguém seja privado do sentimento. Ou mesmo um amor que se retroalimenta constantemente, se renova. Ele não é o mesmo, mas ele sempre se renova, ele renasce das cinzas. Se ele renasce das cinzas, ele sempre volta do começo. Isso pode acontecer também. Você se apaixonar e amar infinitamente. Não porque ele perdure igualmente, infinitamente. Mas porque existe combustível, ou contexto, ou cenário, ou vontade, ou, sei lá, participação na relação, que faz com que o amor seja sempre igual uma represa, preenchido por novas águas, preenchido por novos sentimentos. Então é possível. E aí também não necessariamente, não obrigatoriamente, o ódio nasce. De todo modo, um questionamento é uma pessoa mais nelista. Essa pessoa que fez a frase é uma pessoa mais... tética, nelista, trágica, melancólica. Quer queira, quer não. Eu gosto da frase. Eu gosto de paradoxos. Bom, no caso, a frase final é mais interessante, que é onde existiu a verdade sempre haverá dúvidas. Essa frase, ela tem um impacto mais materializado, por assim dizer. A primeira e a segunda é contextual, e ao mesmo tempo que contextual, ela é muito... como posso dizer... ela precisa de uma experiência anterior, e essa experiência anterior, ela garante um trauma, uma cicatriz, e essa cicatriz, ela tem um viés de confirmação e um viés de dogma. É uma espécie de verdade necessária para o indivíduo. Esse indivíduo, ele está no elancólico, ele está traumatizado, ele está descrente. Porque a paz gera guerra e o amor gera o ódio. Se a paz gera guerra e o amor gera o ódio, você não está no sistema positivo, você está no sistema, pelo menos, neutro ou negativo. Você pode escolher a neutralidade ou você pode escolher a negatividade. A verdade gera dúvidas, eu acho positivo. Porque as dúvidas constroem novas circunstâncias, novos avanços. O amor gera o ódio não é positivo, é uma coisa difícil. E a paz gera a guerra? Ou, na verdade, onde a busca da paz haverá guerra? Então, não tem como ter paz. Então, a paz é inalcançável, de acordo com a primeira frase. E onde existirá amor, existirá o ódio. Existir, presta atenção nos verbos, onde existirá busca, a busca, ou seja, não quer dizer que você vai encontrar, mas se você buscar a paz, você vai encontrar a guerra. Você busca a paz e encontra a guerra. Você pode encontrar a paz? Você pode, mas vai encontrar a guerra também. Então, não tem como ter a paz 100%. Esse é o ponto. A paz sempre está dialogando e compartilhando um território com a guerra. No caso, o segundo é a existência, onde existe o amor, onde ele está presente, onde ele está potente. Existe também o ódio, sempre está o ódio ao lado. Então, está coexistindo. Então, também pode ser neutro ou negativo ou positivo, porque é uma existência correlata, não é uma existência preponderante. E onde existe verdade, haverá dúvidas. Existirá dúvidas, haverá dúvidas. Então, é sempre meio que na neutralidade, tendendo para o equilíbrio. Não é uma coisa que fala, a paz nunca vai preponderar. Mas pode existir paz. Então, é neutro. Mesmo que tenha que ter guerra junto da paz, tem paz. Tem amor? Também tem amor, mas também tem ódio. Então, está equilibrado. Tem verdade? Tem verdade, mas também tem dúvidas. então está equilibrado. Então, é uma frase que, embora eu ache um pouco mais negativa, no sentido de um indivíduo ter um ceticismo natural, esse ceticismo, ele tende para melancolia e para, enfim, não para negativo resignado, mas para um negativo positivo. O que é um negativo positivo? Para a pessoa resiliente. Uma pessoa experienciada. Uma pessoa que sobrevive e caminha um passo de cada vez em direção ao horizonte, sabendo que o horizonte é neutro. Tá? Ela não precisa de esperanças vãs. ou de delírios para seguir em frente. E essa é a moral da história da frase. Você pode caminhar em direção ao vácuo, ao vazio, ou à neutralidade, e mesmo assim, ter dignidade no percurso, que é o caminhar em si. E é isso. Essa é a moral da história das três frases. E dá para fazer uma análise psicológica mais ou menos da pessoa que fez. Eu não sei quem é, não tenho a mínima ideia, mas é um aluno. Um aluno que elaborou, ou pelo menos, pegou de algum lugar. e provavelmente se pegou de algum lugar, eles tentam seguir isso meio que sem querer, né? E é isso. E provavelmente é uma menina, tá? A letra parece mais feminina que masculina. Mas é isso. Pessoas, grato pela presença, grato por ouvir aqui essa SFV, Filosofia e Filosofia Marginal, de comentário, né? E de prestação de contas também, né? Na frase. Em outros momentos, vou fazer outros, de outros alunos, caso for o caso. Semana que vem, eu não sei o que eu vou fazer, mas se precisar, eu faço de mensagem de outros alunos do ano passado. É isso aí. Acabou por aqui. Obrigado pela presença e falou, Zé. Até mais.